Saudações Cybertronianas, eu sou o W. Alex Silva, para quem não me conhece, eu sou editor do site Transformers Gioramas. Bem, a pedido do pessoal da nova Cybertronia, eu estou aqui dando o meu depoimento para dizer como eu me tornei fã de Transformers. Acho que uma das coisas que eu mais me recordo, além dos desenhos que passavam na Rede Globo, que quando começava a abertura ficava todo empolgado, eu lembro bastante que eu colecionava as revistinhas, eu lia bastante as revistinhas e era muito legal. Um segundo ponto também que eu lembro bastante é que eu tinha uma camiseta branca com as mangas verdes e tinha um bambubi desenhado no peito, aquele bambubi antigo. Gente, como eu adorava aquela camiseta. Eu sempre tive brinquedos, sempre tive Transformers ao longo da minha infância. E, bem, quando em 2007 disseram que ia sair o filme, o live action, nossa, aquilo me empolgou demais. Eu fui na estreia, mas a minha grande retomada como fã mesmo veio somente em 2009, foi quando eu adquiri a minha primeira figura, o meu primeiro toy, que foi um Scorponok do primeiro filme e que me inspirou a fazer os chamados dioramas. E, a partir daí, eu criei um blog e tudo, e eu tive a oportunidade de fazer trabalhos oficiais. Eu fiz um trabalho oficial para Hasbro, de um aniversário de 30 anos, e tive a oportunidade, foi um convite que surgiu da Paramount Pictures, para recepcionar o diretor Michael Bay. Bem, Transformers hoje faz parte da minha vida porque é um hobby e, ao mesmo tempo, em alguns pontos, até profissionais. Eu gosto bastante, ter contato com outros fãs e colecionadores é muito legal. Depois da primeira figura, eu tenho N outras figuras preferidas também. E, é isso.